Reginaldo, um pedreiro de 35 anos, que tem dois filhos para alimentar. Aqui em Santa Terezinha, distrito de Massaranduba, próximo de Campina Grande, após um acidente de trabalho, acabou perdendo a perna e hoje ele precisa da sua ajuda. Passando por problema financeiro, ele vem ao nosso canal pedir ajuda, pedir para você ajudar ele de alguma forma. Vamos acompanhar o vídeo aí completo que nós gravamos com o Reginaldo? Olá pessoal, estamos aqui hoje no distrito de Santa Terezinha, aqui em Massaranduba, aqui próximo de Campina Grande. Vamos visitar o Reginaldo, pedreiro que se acidentou no trabalho e hoje está precisando da sua ajuda. Venha com nós conhecer essa história. Já vi que essa casinha aqui, 463, vamos falar aqui para ver se tem alguém aqui, vamos falar com o Reginaldo, que contamos com a sua ajuda, que o Reginaldo com certeza precisa. Vem com nós aqui, acompanha o vídeo. Já peço que deixe aquele like, compartilhe nos grupos, para poder ranquear mais esse vídeo. Precisamos sempre da sua ajuda. Vamos lá, vamos ver se o Reginaldo está aqui. Vou de casa. Já vai. Oi, Reginaldo mora aqui? Mora sim, pode entrar. Vem com nós pessoal, ele mora aqui mesmo. Reginaldo, dá licença Reginaldo. Vamos entrar. Vamos falar com o Reginaldo aqui pessoal, ver qual é a situação dele. Enfim, vem com nós aí. Reginaldo, dá licença Reginaldo. Vamos conversar aqui um pouco com os inscritos e vamos explicar aqui o que aconteceu, Reginaldo. Primeiro se apresente para os nossos inscritos aí, Reginaldo. Opa, eu sou o Reginaldo, tenho 35 anos, sou casado, tenho dois filhos e estou nessas condições aqui. Foi na época, se eu lembro, é que eu estava na empresa e acabei batendo a barreta no meu joelho e o indivíduo bateu, criou um tumor e aí gerou um câncer e esse câncer formou um câncer benigno e foi na época de pandemia o médico acabou se afastando. Inclusive, fiz a cirurgia, coloquei uma prótese que é implantada dentro do osso e a prótese não acabou não dando certo, rejeitou, peguei uma infecção e enfim, chegou no caso de uma aputação. Pessoal, nós estamos aqui localizado aqui no distrito de Santa Terezinha, né? Isso. Que faz parte de Campina Grande e faz parte de Massaranduba, é dividido, né pessoal? Então é aqui próximo de Campina Grande, nós estamos com o Reginaldo. Eu tenho 35 anos. 35 anos. Pedreiro de quanto tempo? Longa data? Pedreiro, comecei a trabalhar de pedreiro, eu tinha 23 anos de idade. E, Reginaldo, agora diga para os inscritos ali, o que você precisava nesse momento? De que tipo de ajuda você precisaria nesse momento? Mas e o gente assim, é, ciência básica, financeiro, a prótese, todo mundo sabe o que você precisa, que está faltando uma perna aí, né Reginaldo? É. Infelizmente, né? Gente, a todos vocês que me assistem agora nesse momento, Brasil, é um mundo também, eu creio que vocês vão aí compartilhar esse vídeo aí, deixar o joinha, para que o canal aumente também, cresça, porque é um canal que foi Deus que colocou na sua vida, seu neném, para que através da sua vida pessoas fossem beneficiadas, abençoadas, né? E não deixando a parte dos inscritos também aí, que tem ajudado, tem dado força aí, fazendo com que esse canal cresça, minha gente, e necessito de ajuda, ajuda financeira também, né? E toda ajuda que vier, seu neném, é bem-vinda, mas eu preciso de uma prótese, uma prótese para me voltar à minha vida normal, né? O que eu era antes, que a dependência, a dependência, ela é algo que a gente mais dói na vida da gente, porque a gente quer tentar fazer algo e a nossa possibilidade de andar fica difícil, né? Com a perna e eu necessito muito disso. E eu louvo a Deus pela vida de vocês, que tem sido uma bênção de Deus, não só na minha família, mas na vida de outras e outras famílias. E eu estou muito carente dessa ajuda, peço a todos que me ajudem. Reginaldo, agora conta para o nosso inscrito, como foi que aconteceu esse acidente? Você estava trabalhando, como que foi? E até que ponto foi preciso, está literalmente a perna... Me conta, faz um resumo aí para os inscritos entenderem o que aconteceu, Reginaldo. Na época em que eu estava trabalhando, né? Eu sofri essa pancada, que eu acabei de falar para os inscritos. E só que naquela época ali, eu fiz um Raul X, aí o diagnóstico colocou que era um sístico, e nesse sístico formou um tumor, né? E a formação desse tumor gerou um câncer, né? E as coisas ficam muito difíceis. Aí fiz três cirurgias, coloquei, implantei uma prótese por dentro do osso, né? Firmando uma, fixava para baixo, outra aqui para cima, né? E fiz a cirurgia acima do joelho, né? Que foi devido à inflamação, coloquei a prótese, mas a prótese inflamou. Aí o corpo acabou rejeitando essa prótese e cheguei nesse estado de complicação. Hoje, sou uma pessoa que está muito difícil a minha vida cotidiana, sem essa prótese, e necessito muito dessa ajuda. E tudo começou, né? Tudo começou através do que havia acontecendo. Porque aconteceu na época daquela pandemia, que o médico tiver que se afastar, e dessa parte ficou muito difícil para mim. Reginaldo, quanto tempo tu trabalhava de primeiro? E essa profissão que tu sabe fazer, ou tu sabe fazer outras coisas? Ou seja, a profissão de empreendedor é a principal coisa que você sabia fazer. Sem ela, você está morto, como se diz inovitado. É isso, Reginaldo? Com certeza, né? Faz 13 anos que eu trabalhava, né? De empreendedor, ao tempo, ao todo. E é só isso que eu sei fazer mesmo, né? Porque essa profissão eu não consigo mais exercer nenhuma outra, Porque é a profissão que eu mais gosto. E pessoal, nós estamos aqui com o Radamessa, lá do Instituto Espero, né? Que é especialista lá em prestar um serviço nesse tipo de caso, né Radamessa? Me explica aí direitinho, aí, como que funciona, que prótese precisa aqui, qual procedimento. Me explica os inscritos ali, Radamessa. Nós conhecemos o Nenê também pelas redes sociais, e aí o Nenê fez o comunicado, como fazemos parte de uma associação de deficientes aqui da nossa cidade de Campina Grande. É a nossa área, essa intervenção, quando a pessoa é acometida por um acidente, ou por uma doença, ou por uma amputação traumática, como foi a de Reginaldo. O que que acontece? Pela amputação dele aqui, que é acima do joelho, ele vai precisar de uma prótese transfemoral. É uma prótese que vem com o joelho, né? Justamente é uma prótese, infelizmente, um pouco cara, mas para ele voltar à sociedade, para ele voltar às atividades normais, né? Que ele fazia anteriormente, menos a função dele de pedreiro. Essa ele não vai fazer. Mas para que ele entre na sociedade, se integre na sociedade novamente, com fisioterapia e para protetizar, é necessário que a gente faça essa campanha e vá batalhar para que ele consiga essa prótese transfemoral, para que ele daí, então, volte a ter a sua vida normal, né? A constituir o que ele fazia anteriormente antes da amputação, que é sustentar a sua família, seus filhos, sua esposa, a sua casa, suas contas, seu aluguel, tudo na casa dele. E, pessoal, lembrando para vocês que esse é um vídeo especial, para ver se a gente consegue essa ajuda aqui para o Reginaldo, vamos deixar aqui na descrição do vídeo, aqui, ó, embaixo na descrição do vídeo, o contato de Reginaldo e o fixe de Reginaldo. Então, você vai fazer o quê? Você não vai entrar em contato comigo, mas sim com o Reginaldo, diretamente com o Reginaldo. Vou deixar o contato dele, o zap, né? E o fixe dele. Qualquer ajuda é bem-vinda, pessoal. A essa altura do campeão nato, né? Meio gol é um gol, né, Reginaldo? É verdade, né? Perfeito. E ele, pessoal, ele estava me contando aqui que era a única pessoa que trabalhava na casa dele, era ele. Aí, com esse caso aqui, com esse acidente, acabou a renda da família. Não tem renda nenhuma, Reginaldo? Não. Não tem renda nenhuma? A única renda que eu tenho é os 250, que é do Alcí. Somente. Então, pessoal, contando com a sua ajuda. Ah, neném, eu sou pobre, eu não posso ajudar. Compartilhe o nome dos grupos, que assim vai chegar em outras pessoas que podem ajudar. E salientando, só dando uma explicação, que às vezes as pessoas podem pensar que porque o Reginaldo sofreu esse incidente, sofreu essa amputação, o INSS vai acobertar Reginaldo. Não é assim que funciona. Reginaldo ainda vai passar por perícias, ainda. Ele foi cortado o benefício que eu tinha. Ele só ficou com esse benefício de 250 reais para sustentar uma família que ele tem. É muito pouco, paga água, paga luz, paga tudo. E o INSS, no momento, ele não está recebendo nenhum benefício de nenhum tipo de sistema que acolhe esse tipo de segmento. que provavelmente possa ser que Reginaldo futuramente possa receber uma reabilitação para poder se integrar à sociedade. Mas ele precisa de hoje, ele precisa da ajuda hoje. Ele precisa que a gente auxilie ele agora. Não é daqui a um ano, seis meses, dez meses, na frente, não. Porque é como o sistema, assim, faz com que a gente demore esse tempo para fazer esse tipo de readaptação no cliente, no paciente. Então, vamos ajudar a Reginaldo o que a gente precisar, o que ele precisar hoje. Porque amanhã, só Deus dará. Bem lembrado, bem lembrado, Radamets, porque o sistema, como ele falou, é um processo lento e demorado, pessoal. E Reginaldo precisa hoje. O Reginaldo está falando para mim que tem quanto de luz atrasada, quanto de água atrasada, que precisa de seja básica. E a precisão maior é uma prótese para ele poder andar e fazer algumas atividades, né? Sua vida normal, né? É verdade, o que eu mais quero é voltar à minha vida normal e poder pegar alguma coisa com o meu esforço, né? Porque até para mim, na cozinha, pegar um prato de comida tem que ser meus filhos que vão pegar. Porque fica difícil para mim utilizar o uso da moreta e ainda trazer a comida sobre as mãos. Então, pessoal, muito obrigado a vocês que assistiram o vídeo até agora. tocou no coração, ajude, porque ele era um rapaz trabalhador que não precisava de ajuda de ninguém. Então, amanhã, pode ser eu, pode ser ele, pode ser qualquer um de nós que precisamos de ajuda. Então, ajude hoje para ser ajudado amanhã. Assim funciona o mundo. Vamos ser um judeu. Judeu como que é? O judeu sempre, quando tem um mais embaixo, o que está lá em cima sempre ajuda. Aquele abraço. Deus abençoe vocês. Vimos aqui até Santa Terezinha em região da Pina Grande, pessoal, apresentar Reginaldo e a sua situação. Contamos com a sua ajuda. Faça a sua parte, que Deus já feia a dele. Pessoal, aqui, conhecendo um pouco da estrutura da minha casa, conhecendo um pouco a minha casinha, né? Aqui é o banheiro, seu neném. Aqui é a parte do banheiro. Aqui é a parte do meu banheiro. Esse aqui é a minha cozinha, pessoal. Esse aqui é a minha cozinha. A minha casinha é bem fortezinha. Aqui é a minha cozinha. Tem as panelas na minha cozinha para comer. Aqui é a mesa. Aqui é um reservatório para ajudar o meu recipiente, alimento, essas coisas, porque eu não tenho um armário para guardar. Um armário que tem, esse negóciozinho de madeira aí. Esse vombosão de madeira. Essa aqui é a minha geladeira, pessoal. Minha mesinha. Cadeira não tem. Só essa mesinha mesmo. Aqui para baixo é a parte do meu quintalzinho. A gente coloca a água para secar. Tem um reservatório de água. E aí, essa parte aí. Que até para me descer lá embaixo fica difícil, que não tem como. Na minha casa, essa aqui, pessoal. Um pouco da minha história, um pouco da minha casa. Foi na época que eu construí, que eu trabalhava e aprendia, que eu construí. Todo sacrifício, que está em reforma ainda. Mas, graças a Deus, porque eu tenho quatro penícias para mim poder se sentar e dizer, foi Jesus que me deu. E é isso aí, pessoal. Compartilhe esse vídeo aí, o máximo que puder. Para que chegue, circula aí o Brasil todo, o mundo todo. para que pessoas se comovam aí com a minha história. Posso me ajudar de alguma forma no nome de Jesus para que haja uma meta aí para a gente poder comprar a minha prótese para me voltar à minha vida normal. Bom, pessoal. No momento, eu só queria ter minha vida normal, uma vida poder caminhar normal com a minha prótese, com a minha perna mecânica. E voltar à minha atividade, minha vida cotidiana normal, dia a dia. E é isso, pessoal. A minha locomoção é um pouco difícil sem essa prótese, mas vamos seguindo a vida do jeito que ela propôs, mas eu necessito muito para me ter a minha vida como todas as outras pessoas têm. Então é isso, pessoal. Às vezes, para vir olhar as crianças aqui, meus filhos, jogarem bola no campo, para vir até aqui fica um pouco difícil, mas o campo é aí e para vir aqui adentro, olhar meu filho jogar bola fica um pouco difícil, né? A locomoção, mas vamos pedir adeus, né? Através de esperamento de Jesus e você aí que está me assistindo, né? Peço já que deixe seu like, se inscreva, compartilhe para que nesse vídeo chegue a milhares de pessoas aí, a centenas de pessoas, para que assim dê um crescimento também, entrar no canal e ajudar a minha pessoa também a conseguir o meu objetivo que é uma prótese, tá bom? Fique todo em paz, que Deus abençoe e essa é um pouco da minha história. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.